Comando PNT-LIC e Demite, Membro Polícia Cira-NB, continua a envolver e agrupo Arte Marciais. Terça-feira, semana-ne, Comissão Reguladora Arte Marciais-Cram, dizemina, segundo Diretiva Conabreativa Arte Marciais e Timor-Leste, comandante-esquadra, no ofício de Polícia Sucu-Cira e município de Lê. Comandante Operação Município de Lê, Inspetor Delfim da Silva Hatetem, dizeminação importante, no Né Polícia Bel-Hatene Ona, processo de atendimento e terreno, Molo Arte Marciais-Ciracne, Halaos-Cirane Atividade. Mais bem, Membro Polícia NB continua a ter treino Arte Marciais, mas comando, se ela tolera o de ralo de missão. Lei nº 5 para 2017, comando, o clio ralo na declaração, passou pela Saira Utfoto, que também Eighthira Labela Involve-Ihá. O Grupo Arte Marciais-Ciraneág é essa, está c Wan. E nesse ano, essa é a parte, continua o bálido, que é... que é... que é... Membro de NBemaca Involve-Saiha Nessan, membros da Saira-Nessan, comando a Saira-Nessan, ou comando a Saira-Nessan, treinador da Saira-Nessan, comando a Saira-Nessan, comando a Saira-Nessan, Presidente da Comissão Reguladora Arte Marciais, Octaviano da Concessão Hatetem, comando tem que ir a conhecimento, com a implementação segunda diretiva, no Lei nº 5ª Barra Reunrua Sanulo Resinguito. Também, Rússua Arte Marciais, Sira e Timor-Leste. Ato coopera na fatem com a autoridade de segurança, onde contribui para a paz na estabilidade. Segunda diretiva, derivada da Lei nº 5ª Barra 2017. E a segunda diretiva, Rathur Matadalan Lima. Primeiro, procedimento para o recenseamento com o censo pendatão Filafale, membro da Organização Arte Marciais, Sira. Segundo, procedimento para a reestabeleção da ativa Filafale, centro, rante, incirneve, estabeleção e município dele. Terceiro, aplicação, sanção. Quatro, implementação, conselho disciplinar, Sira e recada a organização. E com o clima, procedimento para a sanção, aplicação administrativa, Sira e Arte Marciais, Sira. E a segunda diretiva, temos turmas, Matadalan Sira e Conaba, mecanismos, Sira e Treinadores, Sira e Nebemaga, tem que ir qualificado, mas Belha Noreme. Tuiro Plano, Comissão Reguladora Arte Marciais, se continua a dizeminar a segunda diretiva, na instituição Roto, onde belha tem o processo reativa Arte Marciais e a Timor-Leste. Zuvinalda Silva, Justiniano Nano, RTTL. Tchau, 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 tchau.